Olá! Para contratar bens e serviços, a administração pública precisa realizar uma licitação para escolher aquele que irá ser contratado. Atualmente, diversas leis disciplinam a licitação, como as leis 8.666, a Lei 10.520 e a Lei 12.462, e diversas outras leis especiais, como as que regulam as licitações nas empresas estatais e as que regulam os processos de concessões de serviços públicos e parcerias público-privadas. Neste vídeo, apresentaremos a Lei 14.133 de uma forma direta e objetiva para facilitar a sua compreensão. A nova Lei de Licitações contém as regras gerais que devem ser observadas pelos agentes públicos federais, estaduais e municipais. Suas normas são úteis para a realização de compras, como por exemplo, materiais didáticos para as escolas, medicamentos para os hospitais e postos de saúde, veículos especiais como ambulâncias e viaturas policiais e também diversas espécies de serviços, como limpeza pública, segurança e unidades escolares, manutenções de veículos e sistemas de computação. Mas não é só de licitações e contratos que esta lei trata. Há também regras sobre a atuação dos agentes públicos e também sobre como realizar contratações sem um processo formal de licitação. É uma lei bem interessante que prevê a participação do cidadão como auxiliar do Tribunal de Contas na fiscalização. Portanto, uma lei importante para o exercício da cidadania. Mas para aqueles que ainda não estão acostumados com licitação pública, vale aqui uma explicação. O que é uma licitação pública? Licitação pública, apesar de não conceituada pela lei, corresponde a um conjunto de atos que os servidores públicos precisam realizar para justificar a escolha da pessoa que irá ser contratada pela administração pública. Quem deve fazer uma licitação? As licitações devem ser realizadas pelos órgãos e entidades dos poderes executivo, legislativo e judiciário, que desempenham funções administrativas. Nós falamos que diversas leis regulamentam as licitações. E uma questão importante que está em evidência é saber até que momento os órgãos e entidades da administração pública poderão realizar as licitações, tendo como fundamento as leis 8.666 a 10.520 ou a 12.462. E por que isso é importante? Bom, para que não ocorresse um risco de haver a paralisia dos serviços públicos com a chegada da nova lei, o legislador estabeleceu, inicialmente, um prazo de dois anos para que os órgãos públicos pudessem se adaptar às novas regras da lei de licitações, uma vez que ela exige uma série de ajustes internos. E é bom lembrar que este prazo foi modificado posteriormente pela lei complementar 198, que fixou a nova data para o dia 30 de dezembro de 2023. Isso significa que os órgãos públicos somente poderão usar a nova lei a partir desta nova data? Não. Definitivamente não. A nova lei de licitações já pode ser utilizada desde o dia 1º de abril do ano de 2021, data de sua publicação oficial. O que ocorre é que até 30 de dezembro de 2023, os órgãos públicos poderão optar por realizar as suas licitações utilizando as leis já conhecidas ou a nova lei de licitações. Neste período, cabe ao administrador público, com poder para autorizar a contratação em cada órgão, decidir qual o caminho a sua equipe deverá seguir. Assim, recapitulando, até o dia 30 de dezembro de 2023, as licitações e contratações realizadas pelos órgãos e entidades da administração pública direta, autárquica e fundacional da União, dos Estados e do Distrito Federal e também de todos os municípios brasileiros, poderão ter como fundamento legal a nova lei de licitações ou as leis anteriores. Com isso, cabe aqui um alerta. A partir de janeiro de 2024, as licitações e contratos realizados pela administração pública novas deverão estar de acordo com as regras da nova lei de licitações. Isso porque as três leis anteriormente citadas estarão revogadas a partir de 30 de dezembro de 2023 e não poderão, então, ser mais utilizadas para os novos processos de licitações. O Tribunal de Contas de Santa Catarina está pronto para auxiliar o gestor público catarinense neste momento de transição. Em caso de dúvidas, procure a equipe da Diretoria de Licitações e Contratações por meio dos canais disponíveis na nossa página na internet. Até o nosso próximo encontro! Legenda Adriana Zanotto